Entre os decretos ainda está a criação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o SINTER. Ele vai unificar as informações de titularidade dos imóveis de todo o país. Cada imóvel vai ter um código, como o RENAVAN, que existe para os veículos. Com o cadastro, será possível identificar cada moradia, loja ou terreno por um número. Também vai mostrar as pendências do imóvel.